A gente vai cantar uma música aqui, rapaz, não tem nada nem ver comigo, nem muito com o Pietro não, mas vai doer no coração de quem tá na brincadeira, né, Pietro? A brincadeira mesmo. Beleza, show de bola. Essa é só que é um verdade dos gordinhos, né, gente? A gente vai mandar aqui o gordinho gostoso pra turma aí, beleza? Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso, eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, eu sou um 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 gordinho gostoso. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai E eu não sofri pois mas toda a morra É... Pessoal! Sou um bote, sou um bote, sou um bote Sou bem do varedão, bote o bote é da transonda Cope de uísque na mão, invejoso passa mal Porque minha vida é assim, não preguenta a cadeia Mas a notinha menina, sou um bote gostoso Gordinho gostou, só gordinho gostou Eu sou gordinho gostou Gordinho gostou, só gordinho gostou Eu não sofri boi, mas estou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta O papai, eu não sofri boi, mas estou na moda Eu não sofri boi, mas estou na moda A mulherada moça, a mulherada moça Do gordinho, eu não sou grito, mas sou da forma Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso, vai, 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 vai Eu não sou grito, mas sou da moda A mulherada moça, a mulherada moça Do gordinho, eu não sou grito, mas sou da moda A mulherada moça, a mulherada moça Eu sou um gordinho, sou gostoso Som do vento, o varejão Boto boneta, canjão Boto de um piscina no Emvejoso, passa mal Porque minha vida é assim Não preguiça academia, mas já vou viver em mim Sou Mordinho, Monsonso, Mordinho, Monsonso, Mordinho, Monsonso Eu sou Mordinho, Monsonso, Mordinho, Monsonso, Mordinho, Monsonso Vai, 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 eu não sofri quando eu sou da moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri quando eu sou da moda Eu não sofri quando eu sou da moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do gordinho Eu não sofri quando eu sou da moda Valeu!